Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, seja muito bem-vindo ao meu canal. E moçada, é o seguinte, aquela velha ida para o serviço, mas dessa vez ao invés de gravar com a GoPro, estou gravando com o celular. Vem aqui atualizar os dados da minha compra da moto, que eu farei até dezembro de 2022. Tentarei fazer essa compra à vista, tentarei não, farei essa compra dessa motocicleta à vista. Eu vou atualizar para vocês ver quanto eu já tenho de dinheiro. Qual que é o percentual do dinheiro que eu tenho em frente à compra da moto? Ontem eu fui fazer o cálculo lá, eu coloquei mais um dinheirinho na poupança que eu estou guardando. E esse cálculo resultou em 3,81% do valor da moto. Falei, caramba, basicamente eu tenho que guardar um valor X por mês para poder comprar. Efeito é 20% da moto, são 6 meses, para eu ter uma folguinha. Eu não consegui gravar ainda nem 4% esse mês. Esse é o primeiro mês, eu comecei agora em junho. E o mês hoje é dia 14 de junho, estou na metade do mês. Com o esforço que eu estou vendo que eu vou fazer aí, eu vou conseguir juntar mais 3. Vou conseguir juntar pelo menos aí mais uns 5%, vou quase chegar a 10% do valor dessa moto aí no primeiro mês. 10% abaixo do que seria a meta aí mais fácil para eu conseguir comprar essa moto, mas já está valendo aí, né? Já são 10%. Para quem não tinha nada, 10% é muita grana. O que eu fiz? Pode ser que ajude aí no rolê, né? Eu, como vocês sabem, eu comprei uma bike e precisava pedalar e tudo mais. E aí até eu falei que a bike pode entrar nessa negociação aí, dessa moto. Então eu falei assim, ah, bom, comprei a bike, precisei gastar um dinheiro, cara, eu gastei mais de 10% do valor que eu juntaria para a moto na bike agora. Porque deu mais, na verdade, juntando a parcela. Porque eu tive que comprar freios, né? O freio hidráulico para a bike, estava estragado. Comprei o pedal, o pedal de clipe, né? Que eu utilizo muito para... com sapatilha, bicicleta, né? Então, e mais o valor da parcela da bike, né? Que se eu fosse somar já dá mais que, cara, deixa eu fazer uma conta básica aqui. 3, 6, 7... É, 10% do valor da moto. 10%? 20% do valor da moto. Caraca, velho. Agora que eu vi. Eu gastei 20% do valor da moto só agora nessa bicicleta aí. Caraca, é muita grana investida, hein? Só que assim, né? Tem aquele detalhe. A bike, ela é uma moeda de troca. Ela é fácil de fazer, de vender, de conseguir um valor com ela. Por isso que eu falei. Em último caso, se eu não conseguir juntar essa grana até o final, eu venderei celular, venderei notebook, venderei bicicleta, venderei o que eu tiver lá em casa. Para começar com essas vendas aí, olha isso aqui. Eu acho que ele deu uma acertada no buraco. Eu não sei se é basculante mesmo essa traseira dele aqui. Eu acho que é basculante, né? Mas mesmo assim, parece que ele deu uma acertada. Ele tá meio torto. Para começar com essas vendas aí, a primeira coisa que eu falei que eu vou fazer para ajudar nessa compra dessa moto é isso da bike. Eu falei para vocês que eu fui lá, eu comprei algumas peças para a bike e aí eu precisava comprar a lanterna. Porque eu fui trabalhar esses dias com a bicicleta, o freio não funcionou e eu não conseguia enxergar nada e ninguém me enxergava nada. Porque eu não tinha luz, nem sinalização na bike e nem lanterna mesmo para conseguir enxergar à noite. E é, pô, sem sinalização de bicicleta à noite é um embaçado para caramba, né? Então, eu falei que eu vou comprar a lanterna. A lanterna que eu comprei são essas lanternas aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Comprei essa lanterna, vou virir rapidinho aqui porque eu vou ter que falar muito doido aqui, com a mão só embaçada. Então, eu comprei essa lanterna para poder colocar na minha bike. Chegando lá na loja da lanterna, eu acabei vendo que tinha mais três, na verdade, tinham três lanternas iguais, né? E é difícil eu achar esse tipo de lanterna aqui na minha cidade, só pelo Mercado Livre. E quando eu acho aqui na cidade é um preço absurdo, absurdo. Eu falei, o que é filho? Eu consegui comprar as três, basicamente, pelo preço de uma. Três lanternas dessas aqui, eu consegui comprar pelo preço de apenas uma lanterna que é vendida no mercado. Então, eu falei, por que comprei três? Assim, cara, a média de uso dessas lanternas aqui é dois anos, né? Eu falei, bom, compro e vou deixar guardado. Mas na hora que eu comprei as três, eu falei, cara, peraí. Comprei três lanternas, paguei um valor. Se eu vender uma lanterna no valor que eu paguei as três, eu já ganho a minha lanterna e ainda ganho mais uma. Se eu vender outra lanterna, eu ganho a minha lanterna e ainda ganho mais 100% do valor que eu paguei. Falei, cacilda, cara. E esse valor aí vai ser basicamente o quê? Dois e meia, quase três por cento do valor da moto. Então, eu falei, por que não investir nessa parada aí? Aí, já que eu ia comprar mesmo, comprei barato, vou revender a lanterna. Já anunciei no LX, né? Vou fazer uma lojinha lá no LX e vou revender. Vou revender, sei lá, no Marketplace, lá no Facebook também. Onde der, eu vou colocar o anúncio dessa lanterninha. Se eu conseguir vender, vem. Se não, é algo que eu vou utilizar também. Porque, como eu falei pra vocês, é uma lanterna que é muito utilizada por mim. Eu, às vezes, lanterna eu sempre usei pra pedal, pra pesca. Às vezes eu vou fazer alguma coisa no carro à noite lá em casa e tá com muito pouca luz, a iluminação tá muito fraca. Se eu jogo a gambiarra, eu pego e coloco a lanterna também. E, cara, serve pra tudo. Até pra assar churrasco, às vezes eu coloco iluminando a carne assim, quando tá meio fraco de luz. Então, perder eu não vou, né? Como eu falei, eu paguei três lanternas pelo preço de uma só. Ou seja, eu compraria uma mesmo de qualquer forma e ganhei mais duas, basicamente. Então, agora o negócio vai ser isso daí. Tentar vender e fazer uma graninha e já colocar na moto. Qualquer grana que entrar, vai pra moto. Entrou a graninha à toa, vai pra moto. E aí, com isso, galera, eu consegui mais outras duas formas de guardar esse dinheiro aí. Uma delas, como vocês já estão ligados, é com a própria renda do YouTube. Esse mês da renda do YouTube, que eu guardaria integral, eu basicamente já gastei ali na bike, né? Que eu falei até no vídeo passado. Eu tive que comprar o freio e os pedais. Então, eu já antecipei o custo do dinheiro que eu teria pra guardar no YouTube, tirei do meu salário. E agora eu vou repor o dinheiro do meu salário com o dinheiro do YouTube. Então, basicamente, eu não conseguirei nada pra guardar com a renda do YouTube. Entretanto, a renda do YouTube vai equivaler a, basicamente, 10% do valor da moto. Então, teremos aí, ó. Como eu tô recebendo a cada dois meses a renda do YouTube, então eu terei... Esse mês agora eu recebo, mas eu não vou guardar. Aí, então, julho eu não receberei. Agosto eu receberei. Então, eu terei agosto, outubro e dezembro. Três meses. Terei 30% de dinheiro aí só refrente a renda do YouTube pra guardar. Já tá bom demais. Além do que, eu tenho uma possibilidade aí de conseguir também, durante os cinco meses, mais 50% do valor da moto. Ou seja, 80% basicamente garantido só com a renda do YouTube e com essa outra renda que eu tô pensando aí. Eu tenho uma parada que eu posso vender ela mensalmente. Poderei vender mensalmente, não vou vender esse mês, mas no mês que vem. Venderei mensalmente e o valor da venda vai, basicamente, ser 10% do valor da moto aí. Porque eu vou conseguir tirar um dinheiro e ainda guardar 10% do valor da moto. Então, cara, o dinheiro, cara, ele tem muitas possibilidades de você conseguir. E também existem muitas possibilidades de gastar. Por exemplo, esse mês eu gastei bastante do meu salário. Gastei dinheiro tecnicamente à toa, né? Eu não vou dizer à toa, mas eu gastei dinheiro que poderia utilizar pra guardar. Mas como eu falei pra vocês, eu não quero guardar o dinheiro do meu salário, né? Porque o dinheiro do meu salário eu tenho as contas mensais que eu tenho que pagar e tudo mais. Então, eu não quero comprometer o meu salário com o projeto aí da moto em seis meses, né? Comprar uma moto usada em seis meses à vista. Deixei meu salário de lado. Como agora, no dia 17 de junho é meu aniversário, né? Na sexta-feira, vai ter um show ali no CDB, né? Do Léo e Rafael, os caras gostam pra caramba, os meninos da pecuária. Então, eu resolvi me dar esse presente aí, comprei o ingresso no show, vou lá. E aí você acaba gastando um pouquinho mais no show, porque tem bebida e tudo mais. Apesar de ser perto de casa, o show, eu vou gastar um pouquinho lá. Deixa eu só filmar essa árvorezinha que bonitinha que tá, cara. Linda aquela cor, né, cara? Gostaria de uma árvore dessa lá em casa. Mas também faz uma sujeira ao chão. Não é danado. Então, esse mês eu acabei gastando um dinheiro que poderia ter guardado, usar pra guardar, mas, pô, é meu aniversário, eu tenho que comemorar de alguma forma. Então, é isso aí, gurizada. Passei aqui pra atualizar. Passei aqui agora, vim pra falar que eu achei mais possibilidades de onde guardar dinheiro. E me parece que vai ser mais fácil do que eu imaginava. A gente gasta dinheiro com outras coisas durante o mês sem foco, né? Gasta... Esse dinheiro eu poderia diluir ele nas contas ou gastá-lo com bobeira, que quando tá sobrando você fala assim, ah, vou queimar, né? E queima mesmo. Então, como eu tô com o objetivo e o foco de guardar a moto, pra moto, olha esse videozinho, de guardar pra moto, eu vou acabar economizando esse dinheiro e conseguir realmente comprar essa moto em seis meses à vista. Até você, até o próximo vídeo e falou!